13 trabalhadores de uma tinturaria em Famalicão foram hospitalizados depois de terem sido intoxicados com gases. Segundo fonte hospitalar, todos já tiveram alta. O alerta foi dado antes das 20 horas desta segunda-feira para esta tinturaria em Mojeje, Conselho de Famalicão. Na origem da intoxicação está a mistura que foi feita de produtos utilizados nesta fábrica e que provocou uma libertação de gases. Ao todo, 13 trabalhadores foram transportados para o Hospital João de Deus, situado no Conselho, sendo considerados feridos ligeiros, apresentavam sintomas de dificuldades respiratórias. Os bombeiros voluntários Famalicenses estiveram neste local, localizado na Rua da Boa Vista, com 13 operacionais e 7 viaturas, tendo tido ainda o apoio de uma viatura médica de emergência e reanimação. A Guarda Nacional Republicana local tomou conta da ocorrência.